Bom dia galera, eu vou fazer a segunda parte do vídeo dos princípios do kantianismo por relação a temática de Deus para Kant e responder uma pergunta que o inscrito Wilton Souza dos Santos me fez em primeiro lugar, que para Kant é necessário acreditar que exista algo por detrás de toda essa lógica dos universos existentes porque tudo é arquitetado de forma organizada ainda que pelo caos cósmico, tem uma organização por isso que Kant diz que Deus é necessário pensar que Deus exista para explicar toda essa organização mas não podemos falar de Deus enquanto matéria por isso que Deus não é objeto de nenhuma ciência porque Deus não é matéria, Deus é um elemento que faz parte do metafísico ou seja, ele seria um espírito benevolente que criou tudo criou os universos, criou tudo meio que uma interpretação do que viria a ser o chamado deísmo que o deísmo não é a concepção de Deus que é bíblico, judaico, cristão que é a concepção de que Deus é o criador de tudo e deu o livre-arbítrio para as pessoas inclusive esse livre-arbítrio impede inclusive que ele interfira diretamente na realidade de seus filhos mas é uma das concepções de isto e quanto à pergunta na sua opinião existe ou não Deus? enquanto pessoa eu afirmo para você que sim, acredito na existência de um ser superior Deus porque não teria uma lógica para explicar todo um complexo por exemplo as estrelas a organização como que nenhuma não há um choque um choque nesse caos cósmico existente a própria questão das distâncias das estrelas tudo é matematicamente arquitetado para 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 ser algo que fosse surgir do nada mas em termos de concepção religiosa eu acredito que todas as religiões têm algo vago a explicar sobre Deus que eu sou de família católica mas atualmente eu me defino só como uma pessoa que acredita em Deus porque as igrejas detupam demais o conceito a própria questão dos ensinamentos de Jesus Cristo embora quando eu vou na igreja eu vou na igreja de denominação católica todavia eu não posso falar porque se eu não sou um frequentador assílio de uma igreja não tem essa de falar que eu sou católico não praticante eu não sou seguidor e pronto eu tenho que falar a verdade quem fala a verdade não merece escartir ainda que eu pegue um pouco da moral de todas as religiões o melhor de todas e faço o meu próprio é é sistema doutrinário para acreditar em Deus é isso que eu acho que é a melhor forma agora enquanto historiador se eu fosse pela questão da história eu seria ateu porque não não tem como provar Deus dentro da história porque a história é é um estudo das ações humanas inserido no tempo e espaço e e e Deus é um ser atemporal até uma concepção religiosa Deus é atemporal ele é o criador do tempo ele é o crônus ele é o ômega ele é o alfa criador de tudo então não tem como inserir Deus dentro do contexto histórico porque a história lida com ações humanas com o humano espero que tenha respondido vou postar esse vídeo amanhã dê o joinha dê o joinha compartilha esse vídeo nas redes sociais e falou galera